Olá meus amigos e minhas amigas olha só hoje eu vou mostrar para vocês como se fazer um escoramento de casa do vizinho por exemplo eu aqui ó resolvi tirar esse barranco aqui que eu vou eu vou construir eu vou te fazer aqui uma área aqui era minha área aqui aqui tinha um murinho mostrei várias vezes tentei um vídeo de como impermeabilizar parede muito bom legal não tinha umidade né mas eu tive que derrubar ele era até esse cimento porque porque eu preciso de um espaço para pôr uma mesa aqui tá perdoa que a bagunça gente mas que a minha churrasqueira tá tá prontinha entendeu prontinha para para ser usada mas eu não posso inaugurar agora entendeu porque eu tenho que fazer ali esse esse tira esse barranco para que para mim tá assando carne aqui tem espaço para pôr uma mesa concorda comigo eu ia pôr uma mesa aqui gente mas esse espacinho aqui eu deixei até um buraquinho ali ó ali ali ó um buraquinho aqui ó aquele buraquinho ali ali perto do bloco que eu ia pôr uma mesa gente mas ficou pequeno porque plantamos aí uma uma umas umas plantas né aí minha esposa pediu para mim para mim arrancar isso aqui fazer um telhado aqui ó entendeu para a gente poder ficar reunido beleza vamos lá olha aí eu peguei eu cavei ali ó vou fazer uma coluna gente olha aqui eu vou pôr uma coluna ali ó ó mostrar para vocês aqui o que que eu vou fazer aqui ó ó só aqui eu vou pegar e eu vou pôr aqui ó uma coluna aqui ó esse aqui é só um ferro tô só mostrando vou pôr uma coluna aqui embaixo quatro ferro e vou encher o que que acontece aqui ó quando aqui eu cavei fiz aqui umas valinhas aqui ó legalzinha aqui ó já fiz aqui uma a gente tem que usar a cabeça além da broca eu fiz umas valentina para cá ó as valinhas aqui e para cá também ó ó aqui ó ó mostra aqui para aqui para entrar essa tábua ó vai entrar uma tábua aqui gente eu vou mostrar para você aqui ó olha só essa tábua ela vai aqui ó ó ela vai aqui ó tirar aqui o ferro ó ó ela vai encaixar aqui dentro aqui ó ela vai encaixar aqui eu vou pôr a coluna para mim encher de concreto certo aí eu vou eu vou calçar ela todinha com madeira aí por trás para vou vou enchendo e primeiro enche a broca entendeu olha o que que acontece aqui a tava de um guarda-roupa gente a gente como é que diz a gente guardou aqui o aqui é o pessoal aqui desmanchou aqui um guarda-roupa aqui em casa as torta-roupa eu guardei para gente usar em alguma coisa aí aqui tá no calçadinho eu vou encher por aqui ó eu aqui eu cortei que eu fiz um buraco aqui na espessura de uns 10 centímetros para que para mim encher aqui por cima tá bom calçadinha bonitinho isso aqui vai ficar nessa maneira aqui ok amigos que maravilha enchi aqui bonitinho aqui hoje tá chovendo não tô trabalhando tô só fazendo aqui o vídeo enchi ó ficou legalzinho aqui ó coloquei cimento saco do lado para não para não para não para não vazar tava vazando aí ó então ficou travado por baixo do concreto agora eu posso arrancar todo esse barro aqui ó com segurança esse esse murinho aqui gente ó tirei aqui ó esse murinho aqui que eu tô falando mostrando para vocês tanto faz seu muro com um método aqui de altura como com três metros você tem que fazer uma vala igual eu fiz aqui ó fazer uma vala até chegar o muro faz calçar o muro do vizinho primeiro para depois tirar o resto do barranco não pode tirar o barranco todo não porque senão vai vir a desabar o a a construção do vizinho então temos que construir com responsabilidade tá bom então forte te abraço aqui e é isso aqui gente ficamos por aqui entendeu até o próximo vídeo espere o seu like a sua inscrição no canal que Deus possa abençoar a cada um tá bom seu like é muito importante tchau tchau fui